Boa tarde a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão especial, que objetiva a entrega do título de cidadania sergipana ao senhor Paulo do Eirado Dias Filho. Convidamos para fazer parte da mesa a senhora Maria do Carmo Alves, ex-senadora da República. O excelentíssimo prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. O magnífico reitor da Universidade de Tiradentes, professor Gilberto Shoa. Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Ivan Sobral. Aplausos Aplausos E para atuar como secretário na presente sessão, Está aqui o deputado Geógio Passos. Convido o deputado Geógio Passos para conduzir à mesa o homenageado que se encontra na ante-sala do plenário. Está suspensa a sessão por um minuto. Aplausos 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 Em rádios fúrgidos Ele andou no céu da pátria Nesse instante Seu Senhor Dessa igualdade Conseguimos conquistar Que abraço forte Em que o Senhor Ó liberdade Desafio ao nosso Que com a própria morte Ó pátria, amado Ó batata, salve, salve Brasil, tensão Que vença o bairro livre Amor e esperança A terra desce Sem Deus conosco O céu de sonho e líquido A imagem do cruzeiro Respondece Chegando de ver A própria natureza Estela é só O mar e o colosso E o teu futuro Esquece essa grandeza A terra adorada Entre outras vias No Brasil com pátria amada Seus filhos Nesse sol É grande Pátria amada Brasil Rio, praia amada E uma nova Eitado eternamente neste esplêndido Ao som do mar, à luz do céu profundo Como na sol, Brasil, furão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais carinha Deus me escolhe os brindos, cantos e mais cores Vossos postes têm mais vida Nossas vidas nunca sejam mais amores Ao pátria, a paz, a paz, a paz, salve, salve Brasil, que amor eterno seja símbolo Toda a luz das trincas estrelado Te diga o verde louro dessa fama Faz o futuro e glória no passado Mas se a justiça acaba forte Terá sentido que uma forte luta Vem ter ninguém que adora a própria morte E terra adorada Entre outras vidas, o Brasil, a pátria amada Você nos vê se solta a escala Um gentil, pátria amada, Brasil Solicitamos ao deputado Geógio Passos Primeiro secretário, nesta sessão Que faça a leitura da resolução que concede o título de cidadania sergipana Ao senhor Paulo do Eirado Dias Filho Boa tarde a todas Boa tarde a todos Resolução número 24 Barra 2022 De 31 de maio de 2022 Concede título de cidadania sergipana Ao senhor Paulo do Eirado Dias Filho O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Segipto Faça saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou E a mesa promulga a seguinte resolução Artigo 1º Fica concedido o título de cidadania sergipana Ao senhor Paulo do Eirado Dias Filho Artigo 2º A Assembleia Legislativa deve fazer Em sessão especial A entrega do diploma correspondente ao título de cidadania Concedido na forma do artigo 1º desta resolução Artigo 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação Assembleia Legislativa do Estado de Segipto Palácio Governador João Alves Filho Em Aracaju 31 de maio de 2022 Deputado Luciano Bispo Presidente Deputado Jefferson Andrade Primeiro Secretário Deputado Luciano Pimentel Segundo Secretário Iniciativa da propositura Deputado Geógio Passos Lido senhor presidente Neste momento faremos a entrega do título de cidadania sergipano A homenageado Deputado Geógio Passos 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 Aplausos Convidamos para saudar o homenageado Em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe O deputado autor da iniciativa, Geógio Passos Excelentíssimo senhor deputado Paulo Júnior Presidente dessa sessão Excelentíssimo senhor prefeito da capital Edivaldo Nogueira Que inclusive hoje, Paulo, no dia dessa entrega O prefeito fez um grande anúncio para a nossa capital Firmado aí um contrato de 500 milhões Então começamos o dia bem prefeito E vamos encerrar aqui melhor ainda Com a entrega desse título de cidadania Também aqui conosco o magnífico reitor Da Universidade Federal Na Universidade Tiradentes Melhor dizendo Professor Gilberto Shoa Universidade ESC eu tive A oportunidade e o privilégio De estudar durante cinco anos Curso de Direito E agradeço muito Professor, mais uma vez, pela formação Que eu tive enquanto estive na UNIT Senhor presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Ivan Sobral Também conosco aqui A senhora Maria do Carmo Alves Senadora do SEGIP Durante diversos mandatos Pessoa que contribuiu muito Com o nosso Estado Com todos os municípios Sempre preocupada com a causa social Da mulher Lutando sempre no Senado Por mais espaço de mulher na política Então seja também muito bem-vinda Até essa casa Até porque a família Passos Tem uma ligação histórica Com Dona Maria Com o saudoso João Alves Filho Fruto ainda do tempo Que meu avô Chico Passos Esteve aqui também nessa terra E meu pai Antônio Passos Saudar aqui também Os familiares do homenageado Saudar aqui Senhores e senhoras Demais autoridades Presentes nesse ato E nossa saudação Lógico A Paulo do Eirado Dias Filho Ilustre Soteropolitano Que há muito aportou Em terras do índio Serigi E que A partir de hoje Será guindado Ao mais justo e merecido Tito cidadania Da terra que o acolheu E coincidentemente Logo a poucos dias De comemorarmos A data máxima De nossa Sergipanidade Pois bem Senhoras e senhores Diletos familiares E amigos E demais convidados Do Paulo do Eirado Ao iniciar esta breve Resumida saudação Que muito respeitosamente Faço Na qualidade de autor Do então projeto Resolução número 22 Promulgado como Resolução número 24 De 2022 Que obteve a aprovação Unânime desta casa Em sessão ordinária No dia 12 de maio De 2022 Rendo aqui agradecimentos A todos os meus pares Por reconhecerem Os méritos Conquistados Pelo nosso homenageado Em Sergipe Que eu levaram ao Galgar Esse merecido Título honorífico Começo então Me valendo Da seguinte frase Do pensador carioca Gabriel Esquilate Abre aspas Existem dois tipos De pessoas As que assistem O mundo E as que fazem Ele acontecer Fecha aspas E o senhor De tudo e de todos Nos fez Entrarmos aqui hoje Nesse fim de tarde Reunidos para homenagear E reconhecer Os préstimos Desse Outrora baiano Que veio acontecer Em Sergipe Trazendo ao nosso povo Seu vasto conhecimento Seu empenho E sua expertise Empreendedora Me refiro a uma pessoa Que abraçou o estado De Sergipe Com força Garra E que por décadas Vem se dedicando Com a expansão Da geração de emprego E renda Para o nosso povo E nada mais justo Que expressarmos O reconhecimento Ao seu trabalho E empenho Através Da autórga Da cidadania Sergipana Com o título Que agracia A todo aquele Que escolhe Sergipe Como seu segundo Berço De nascimento E de plenas Realizações Paulo do Eirado Com formação técnica E mecânica Tendo cursado Também em engenharia Formou-se em pedagogia E já está em nossa terra Há 32 anos E aqui Eu abro Um parênteses Porque Eu não tinha Esse conhecimento Que Paulo do Eirado Não era Sergipano Até porque Eu via sempre Ele fazendo coisas Por Sergipe Desempanhando O seu papel Aqui durante Décadas Como ficou aqui Dito agora E tomei Inclusive Por surpresa Quando Amigos Paulo Eirado Que o senhor Teve aqui Nesta casa Quando o senhor Passou Comandando O setor De informática Me disse João Você sabia Que Paulo do Eirado Não é Sergipano Eu digo Não sabia Então ele vai Passar a ser Porque Merece É uma pessoa Que trabalhou E aqui tem Algum das pessoas Que trabalharam Contigo Ali na galeria Temos ali Gustavo Temos também Fátima Ou seja Jairo Pessoas que Trabalharam contigo Aqui Entre outros Estavam contigo Aqui na assembleia Que nos deram Paulo do Eirado Vamos assim dizer Essa dica Então aqui Paulo Mais de 32 anos Juntamente com Sua esposa A psicóloga Maria Aparecida Alves Do Nascimento Aqui construíram A família E juntos Organizam eventos Palestras E cursos de formação Em pedagogia E agricultura Biodinâmica Voltados ao empreendedorismo E a geração De emprego e renda Possui Pós-graduação Em pedagogia empresarial Foi professor Universitário E tem experiência Na área de ciência Da computação Com ênfase Em sistemas De computação Administração De empresas Análise De mercado De capitais E educação Paulo do Eirado É membro do grupo De estudos E pesquisa Informática Na educação Foi diretor Diretor regional Do Senac Segip E diretor Superintendente Do SEBRAE Segip Sendo atualmente Diretor Presidente Do ITP Instituto De Tecnologia E Pesquisas Vinculado Ao grupo Tiradentes Por 12 anos Paulo do Eirado Coordenou A área de informática Da Assembleia Legislativa Do Estado Segip Além disso Quando dirigente Do SEBRAE Segip Desenvolveu O projeto Empreendedorismo No ensino médio Ideia pioneira Que integrou Land Houses Com escolas públicas Em harmonia Com 20 anos De experiência Na gestão De entidades Do Sistema S Em gestão De projetos De ONGs E gestão pública É também Membro do grupo De estudos E pesquisas Em informática Na educação Pública Natural da Bahia E já radicado Em Aracaju Há mais de 30 anos Paulo do Eirado Filho Sempre se dedicou A projetar Assuntos educacionais Tecnológicos E de empreendedorismo Em Segip É tanto Que em 2015 Recebeu o título Cidadão Aracajuano O lendário Empresário americano Lee Iacoca De ascendência Italianda Quando em vida Disse Abre aspas Algumas pessoas Sonham com sucesso Enquanto isso Outras acordam E trabalham Duro para isso Fecha aspas Nosso agora Conterrâneo Em sua trajetória Por Segip Vem nos brindando Com diversas publicações Que expressam Não seus sonhos Mas Em sua maioria Os resultados Dos seus trabalhos E dentre as quais Podemos destacar Empreendedorismo Proposta curricular Para o ensino médio Da rede público Estadual Do Segip Em 2005 Trabalho decente Para o empregador Também Em 2012 Aversão histórica A ciência e tecnologia Em 2013 O futuro Ao seu maior concorrente Em 2014 Sobre dar o peixe Convergência tecnológica Dos pés à cabeça O viúvo É o marido Da viúva Ou o professor Ideal de tributos Brasileiros Individamento E pobreza Disfarçada Desenvolvimento Igual a empreendedorismo Mais educação Esses todos Em 2015 E ainda educação Empreendedora Nas escolas E Segip Chega de saudade Ambos em 2019 Gente Suas diversas premiações E condecorações recebidas Há de se destacar As seguintes Sócio benemérito Da associação Dos servidores Da Alesi Em 1997 Certificado de honra O mérito Certificado de excelência Em favor da informática Da tecnologia Da informação Ambos Da Alesi Em 2000 Certificado de reconhecimento De sócio amigo Do Lions Club Certificado de mérito Comunitário Amigo da 19ª Circunscrição Do Serviço Militar Comenda Enfermeira Carmen Aguiar Novaes Do Corém Colaborador emérito Do Exército Da Sexta Região Amigo Do Escotismo Segipano Da União De Escoteiros Do Brasil E o título Cidadão Aracajuano Bem como Troféu Gente Gentíssima Do Senac Em 2018 Senhor Presidente Minhas senhoras E meus senhores Embora atuando Muito na área De tecnologias digitais Sua paixão maior Sempre foi A educação Enquanto responsável Pela informática Da Alesi A qual gerenciou Por 11 anos Foi fundador Do programa Interlege Do Senado Federal Sendo a nossa Assembleia A primeira casa Legislativa do país A aderir a esse Programa nacional Integrou O grupo de trabalho De capacitação E difusão Da tecnologia Para as câmaras Municipais No Sebra Onde esteve Por dois momentos Primeiro como Diretor por seis anos E depois como Superintendente Por quatro anos Sempre atuou Em prol do acesso Dos alunos Das redes públicas A educação Empreendedora Visando a construção Do projeto De vida para estes Já no Senac Onde atuou Por dez anos Como seu diretor Regional Paulo do Eirado Dias Filho Certificou Mais de 150 mil Alunos Com cursos Profissionalizantes Dos quais Mais de 80% Gratuitos Proporcionando Atendimento presencial Com cursos Profissionalizantes Levados a 100% Dos municípios Sergipanos No Sebrae Promoveu eventos Internacionais De educação Empreendedora Especialmente Com Portugal Chegando a representar Todo o sistema Sebrae do Brasil Em missão A frente De três unidades Da federação A Undime E o MEC No país Irmão Em 2022 Hoje No Instituto de Tecnologia E Pesquisa Do Grupo Tiradentes Ensino Sob a sua previdência Comanda uma equipe De dezenas de pesquisadores De altíssimo reconhecimento E a produção De 142 patentes Atualmente Cerca de 100 mestrandos E doutorandos Passam Atualmente Pelo ITP Senhor presidente Senhor presidente Minhas senhoras E meus senhores Terceiro filho De um total De quatro Nascido em uma família De pais Muito unidos E religiosos Herdou o nome Do pai E o que certamente Agradou imensamente A professora primária Do estado da Bahia Dona Zélia Tereza Tendo ficado Ófão de pai Aos 16 anos De idade E de mãe A poucos meses Em 1981 Conhece Maria Aparecida Na empresa Caraíba Metais E casam-se aqui Em Aracaju Em 1982 Em 1988 Já casado Pai de André E Tiago Muda-se para São Paulo A fim de proporcionar A esposa Cida a oportunidade De estudar pedagogia Waldorf Na escola Rudolf Steiner Única formação Para toda a América Latina Terminada a formação Retornam para o Nordeste Em 1991 Optando decisivamente Por Sergipe Se estabelecendo E trabalhando muito Pelo querido povo Sergipano Os filhos Maior alegria Do casal Paulo e Cida Logo trataram De multiplicar As alegrias Dessa união O primogênito André É publicitário Empresário Casado com Marta Pai dos netos Malu E Pedro O segundo Tiago É veterinário Isotecnista Empresário Produtor rural Especialista Em agricultura Casado com Mariana Pai dos netos Júlia E Gabriel Excetuando-se Os filhos Todos os demais citados São sergipanos Da gema Fazendo com que Paulo do Eirado Estabelecesse raízes Sergipanas Irreversíveis Se diz um cidadão Muito grato a Deus Por tudo que já Proporcionou em sua Vida familiar Afetiva E profissional Considerando ter sido Tudo tão maravilhoso Dizendo ainda que Abre aspas Só podemos olhar a vida Considerando todo o conjunto Julgar um acontecimento Sobre a forma de recorte Nos levará ao erro Sempre Olhando o todo Veremos que sempre As coisas que nos acontecem São boas Se não são no curto prazo Serão no longo prazo E assim podemos Pela fé Transformar a dor em força Fecha aspas Do ponto de vista material Considerando a realidade brasileira Paulo disse Ter o suficiente E hoje suas aspirações São outras Querendo Por meio da educação Possibilitar o crescimento humano Construtivo Dando oportunidade Para que as pessoas Possam empreender Buscando a realização Dos seus sonhos E o pleno desenvolvimento Dos seus potenciais A morte precoce Por insuficiência renal Do seu pai Foi o mais duro golpe Que sofreu Hoje Olhando para trás Com sabedoria Que os anos trazem E que os dias desconhecem Sabe o quanto cresceu Com a dolorosa ausência Do velho Paulo Com certeza De alguma forma Ele deu a vida Por ele e seus irmãos Para que chegassem Ao que são hoje E o que foi acompanhado De perto Por Dona Zélia Até o momento Em que esta partiu Ao encontro Há poucos meses E até por isso O Paulo do Eirado Diz que a família É tudo E que só está bem Para cada um Quando estiver bem Para todos Reconhece que a família Decida muito Lhe ensinou Sobre união Integração E convivência Aqui em Segipe E que um homem Para ser feliz Devia além de si mesmo Romper os limites Do egoísmo E da auto Satisfação Por fim O homenageado Esse outrora Baiano Que por merecimento E serviços prestados Ao povo desse estado Hoje acende A categoria De nosso conterrâneo Recorro ao grande Bill Gates Que assim expressou Abre aspas A única maneira De fazer um excelente Trabalho É amar o que você faz Se você ainda não encontrou Continue procurando Não se desespere Assim como no amor Você saberá Quando tiver encontrado E foi assim Procurando E sem desesperos Que Paulo do Eirado Dias Filho Chegou a Segipe Onde se encontrou E descobriu o amor Não é Sida? Fez e continua fazendo Com ela Uma bela e maravilhosa História Primando pela educação A excelência na formação Capacitando pelo empreendedorismo Para o seu bem De sua família E agora De seu legítimo Povo sergipano Muito obrigado Por suas presenças Receba o meu sincero E afetuoso abraço Desejando a todos Uma excelente semana E nossos parabéns Mais uma vez Ao novo conterrâneo O amigo Paulo do Eirado Muito obrigado Agora com a palavra O mais novo cidadão Sergipano Paulo do Eirado Dias Filho Meu boa tarde A todos Todas Aqui presentes Meu caro deputado Já encontrei o microfone Aqui na altura Coisa rara Muito obrigado Mas deixa eu Cumprimentar aqui A mesa Porque realmente A mesa Do maior quilate Então Presidente Paulo Júnior Muito obrigado O Geógio O prefeito Também aqui presente A ex-senadora E eterna senadora De Sergipe Maria do Carmo Meu querido Reitor Também aqui Ivan Presidente do Conselho do Sebrae Muito obrigado Por estarem aqui Nesse momento Me dando tanto prestígio E a todos os presentes De um modo geral Fico feliz Estou vendo o Breno ali Foi meu colega De Sebrae também Mas Deixa eu seguir um pouco Aqui A nominata Bom Estão Citados Todos aqui Da mesa Excelentíssimo Deputado Geógio Passos Meu primeiro Agradecimento Vai para Vossa Excelência Que teve A iniciativa De propor Meu nome Para esse Valioso título Peço licença Para em seu nome Agradecer A todos os parlamentares Que por unanimidade Como o senhor colocou aqui Votaram a favor Desse título Muitíssimo Obrigado E me fizeram Muito feliz Minhas saudações A todas as autoridades Aqui presentes São muitas Estou Realmente Reconhecendo Meus caros Colegas Do ITP Também Aqui vários É o Instituto De Tecnologia E Pesquisa Meus colegas Da UNIT Do Instituto Social Micael Escola Micael De Aracaju Do ITPS Da Academia Sergipana De Educação Da qual Como foi dito Ocupa a cadeira 41 Que é do Patrono Brício Cardoso Enfim De todas as Organizações Que participo Minhas saudações Pelas ações Laboriosas E pelas Brilhantes equipes De todas Essas entidades Muito obrigado Não poderia Deixar de citar Os amigos Do SEBRAE Do SENAC Muitos aqui Presentes Assembleia Legislativa Jairo Em seu nome Cumprimento A todos Habitacional Também Maria do Carmo Leve esse recado Para lá Esse agradecimento E também Outros Que participei Como o Correio De Sergipe Como o Sinforme E aliás Também Um agradecimento A toda a imprensa Sergipana Que sempre esteve Presente Me apoiando Na trajetória Profissional Amigos Da Faculdade São Luís Estou vendo Cristiane Ali Jorginho E Universidade Federal De Sergipe Da Universidade Tiradentes São importantes Produtores De conhecimento Com quem Convivo Com frequência Extensivo A todas as instituições De ensino superior E os gestores Professores Eu estou vendo aqui A nossa ex-secretária A Cecília E em seu nome Vou estender aqui Uma homenagem Aos professores Ontem foi dia Do professor Então O seu trabalho Junto à secretaria Que continua Permanece Um belo trabalho Lá Também É algo Bastante significativo Para Nossa cidade Minha família Querida Eu começo Pela minha esposa Cida Pilar maior Da existência Desse momento Porque Sendo Sergipana Me fez escolher O torrão De Serigi Para estabelecer Minha família Tem o meu laudo Baiano Também Como foi dito Minha mãe faleceu Alguns meses Está completando Um ano Brevemente E deixando Muita saudade Há um ano Praticamente Subiu aos céus Mas certamente Assiste Orgulhosa Essa cerimônia O meu pai Paulo De quem herdei O nome E o rigor Do caráter Há 49 anos Deixou nosso planeta Mas continua morando Em nossos corações Também Meu irmão primogênito Já é falecido E está junto Com o pai No mundo espiritual Há 28 anos Tem uma irmã Tereza Cristina Que mora Em Salvador Não pôde vir Atividades de avó Porque a filha Viajou E ela teve que ficar Com os netos Lá Enquanto isso E também Tem um irmão Que mora em São Paulo Que está em viagem Fora do país Também não pôde estar Aqui presente hoje Meus filhos André e Tiago Como foram citados Aqui Meu amor Incondicional a vocês E muito obrigado A todos vocês Por olharem Por mim Quero até Também aqui Falar do meu lado Sergipano Hoje bastante Forte Aliás Metade de minha vida Eu já passei Aqui morando Em Sergipe Sabe Isso é a cidade Onde já morei Por mais tempo Porque Na metade anterior Além de Salvador De onde eu nasci Eu também morei Em São Paulo Morei no Rio de Janeiro Então Nosso recorde Já está batido Aqui em Sergipe Então No meu lado Sergipano Eu tenho aqui Minhas noras Marta e Mariana A Marta está viajando Está fora de Sergipe E minha neta Júlia Que mora em Salvador Também não pôde vir É período de prova De escola Então Não ia poder perder As provas E Meus netos Aqui presentes Então A Malu Aqui Com 11 anos O Gabriel Bastante quietinho E O Pedro do Eirado De 8 anos São Magníficos Presentes Que a maturidade Nos dá Muitíssimo Obrigado Pela oportunidade De olhar Por vocês E em nome Do casal João Alves Filho Em memória E Maria do Carmo Aqui Honrando Aqui Bastante Esse evento Eu apresento Minha gratidão A todos os familiares De Sida Que sempre Receberam muito bem Nessa terra Uma família Exemplarmente Unida E afetuosa Meu muito obrigado A todos vocês Moram todos No meu coração Meus caros servidores Dessa casa legislativa Onde convivi aqui 11 anos Minhas senhoras Meus senhores Como sabem Nasci na capital baiana No bairro do Rio Vermelho Em 1957 Época de efervescência Da baianidade autêntica E um vigoroso movimento artístico Em vários campos da cultura Época de João Gilberto Caribé Jorge Amado Dorival Caymmi Precursores e contemporâneos De outros tantos famosos Como Caetano Veloso E João Ubaldo Ribeiro Terra que também abraçou O nosso modernista Gênero Augusto Que fez carreira artística Nos anos mágicos da Bahia Assim como muitos sergipanos Essa é a Bahia Talvez não tão próxima Que guardo no coração E que sempre me fez orgulhoso Da origem soteropolitana Dos quatro filhos Fui o terceiro De uma família muito unida E riqueta Meu pai foi um grande empreendedor Cheio de aspirações E incansável para o trabalho Contudo Sabemos que ser um grande empreendedor Não significa ser rico Mas sim ser um construtor de sonhos Ele foi um lutador persistente e corajoso Dono de pequena loja de discos O cantinho da música Ainda em anos que antecedem Aos LPs de vinil Como comerciante Desafiava a precária logística De então Com sua Kombi De motorzinho De 1.200 cilindradas Na incompleta Rio Bahia Buscando trazer Mil quilos de disco Lançamentos de sucesso Da indústria Fonográfica Exemplo de Altamar Dutra Gerradriani E outros aí da época O iniciante Roberto Carlos De forma pioneira Para atender aos hábitos Por vezes descontrolados fãs Que viravam a noite na porta da loja Para adquirir em primeiríssima mão O mais novo lançamento do seu ídolo Com esse pai maravilhoso Aprendi a ter coragem Para novos desafios A viver a alegria permanente do trabalho E a gostar de viajar de carro Me lembrei de Jorge Que compartilhamos na Jorge Desse gosto Aliás, abro até um parênteses Esse final de semana agora prolongado Fui para Chapada Diamantina De lá fui no Piauí Voltei para Chapada E estamos aqui hoje Todos trabalhando Viajei 2.500 km de carro Paralelamente, minha mãe Professora dedicada e vocacionada Do que hoje chamamos Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual da Bahia Desenvolvia seu trabalho Na educação de jovens e adultos Com o tamanho amor Que fazia dos seus alunos Novos amigos Com essa mãe exemplar Aprendi a ver na educação A maior e melhor conexão Para com o futuro almejado Com efeito Cresci à luz dos ensinamentos religiosos Transmitidos diretamente por meus pais Muito atuantes nesse campo Sempre com a percepção Da espiritualidade e da moralidade Inclusive reforçados pela ética e civismo Do escotismo Que me trouxe valores Como respeito à nossa pátria Participei ativamente do grupo escoteiro Antônio Vieira Que muito me fortaleceu Para enfrentar adversidades E me desenvolveu a autonomia Ensinando-me a estar sempre alerta E a sorrir nas dificuldades Tal experiência me levou A sentir intimidade com a natureza Na sua forma mais pura E a admirar o sertão Enfrentando longas caminhadas E escaladas Na então isolada Chapada Diamantina Que ainda hoje frequento As inúmeras dificuldades Enfrentadas nessas aventuras Certamente me ajudaram A desenvolver o olhar Que aprecia o belo Mesmo na escassez E inversamente Respeitar sem temer A adversidade Potencialmente Presente na bonança Ou Nas palavras do genial Guimarães Rosa O sertão está em toda parte Em alguns períodos Estudamos em boas escolas públicas Como na cidade do Rio de Janeiro Onde moramos por dois anos Retornando a Salvador Num esforço Sobre-humano Nossos pais nos colocaram Para estudar Nos melhores colégios Da capital baiana Entendiam Com toda razão Que esse era o melhor patrimônio Que podíamos ter Mas a vontade divina Por vezes diverge da nossa Assim Ainda adolescentes Em 1974 Nos tornamos órfãos Dando o último adeus Ao amado pai De quem recebemos A mais rica herança Seu exemplo E seu amor Obrigado, meu pai Diz a sabedoria Que os anos ensinam Coisas que hoje em dia Desconhecem Como foi dito aqui Pelo nobre deputado E hoje Olhando para trás Entendo O quanto essa passagem Me fez engrandecer E me ensinou A ver que Qualquer que seja A parte O sertão É sempre lindo Assim Afastei-me Da escola E me tornei Vendedor Representante De discos Aos 16 anos Sem sucesso Nem no catálogo Que me disponibilizaram Foi uma curta E mal sucedida Arrancada Para o primeiro trabalho De forma que pouco Pude contribuir Para a nossa Ínfima renda familiar Mas logo Voltei a estudar Agora na Escola Técnica Federal da Bahia No distante Bairro do Barbalho Onde cursei Mecânica Concomitantemente Com o ensino médio Em horário integral Isso me fez Resgatar A moral E a resiliência Adquiridas Com o escotismo Que me levaram A aceitar Com alegria As caminhadas De até 14 quilômetros Que empreendia Para ir E voltar Da escola E até A ausência Do almoço diário Por três anos Uma vez Formado técnico Em mecânica E apaixonado Por automobilismo Fui convidado A ser preparador De motores De uma equipe De kart Isso aqui é diversificação Mas o universo Não conspirava a favor O piloto Era conhecido Como tartaruga E o orçamento Da escuderia Não permitia Treinar Porque para economizar Pneu Podia dar corrida Então não tinha Muito futuro Esse negócio não Aí já Nesse mesmo ano Comecei a estudar Engenharia Civil Na Universidade Federal Da Bahia E consegui Passar num concurso Para formação De programadores Na escola De administração De empresas Da Bahia Já remunerado Na qualidade De bolsista Do Aldebrecht Então Foram 20 vagas Disputadas Por mais de 900 Universitários Assim Em 1980 Conquistei Meu primeiro emprego De carteira assinada No CPD Do extinto Banco Econômico No cargo De programador De computador No ano seguinte A vida Me premiou Duplamente Consegui Um emprego De programador Com salário Bem superior Na Caraíba Metais Empresa estatal À época Monopólio Do cobre Brasileiro E lá Conheci Já no processo Seletivo A psicóloga Maria Aparecida Por quem Vim a me apaixonar E creio Que inspirado No rei Midas Transformamos O cobre Em ouro Para as alianças E o monopólio Em monogamia No ano De 1982 Nos casamos Aqui em Aracaju Portanto São 41 anos De incessantes Projetos Comuns Pois logo Iniciamos A participação Em grupos De estudos De antroposofia Pedagogia Valdorf Agricultura Biodinâmica Que prosseguem Até os dias Atuais Com a dedicação Total de Sida Já com os dois Filhos Nascidos Em 1988 Mudamos Para a cidade De São Paulo Onde havia A única escola De formação De professores Valdorf Para toda América Latina Então Matriculamos Nossos filhos Na escola Rodolfo Steiner E Acertei Minhas contas De sete anos Com a Caraíba E fomos Para São Paulo Consegui Um novo emprego No Banco Econômico Que me aceitou De volta E dessa vez Já nas terras Paulistanas Empresa Por quem tenho Grande gratidão Pela forma Como acolheu No retorno Com a coragem Que herdei De meu pai Pedi demissão Desse banco Em março De 1990 No mesmo instante Em que estavam Se anunciando O plano Collor O país Todo parado E eu com a carta De demissão Aqui no bolso Eu digo Agora também Não volto atrás Não E assim fiz Para ir trabalhar Na Propeg Agência de publicidade Na área de informática Mesmo Lá em São Paulo Tudo em São Paulo E A promessa Da Propeg Era maravilhosa Muito bacana Mas como a crise Apertou demais Por conta do plano Collor Terminou sendo Não cumprida A maioria das promessas Mas tudo bem O trabalho Foi extremamente Recompensador E profissionalmente Cresci muito Com essa experiência Cuidava de todas As agências do país Com a área de informática E as pioneiras Redes de computadores Em 1990 Aí concluída A formação de Sida Avaliamos a possibilidade De sair Na cidade de São Paulo Em busca De lugar Que proporcionasse Uma rotina familiar Mais humana E com mais qualidade de vida Surgiram opções interessantes Em Ribeirão Preto E Aracaju Optamos acertadamente Por Sergipe Sendo meu currículo Selecionado Pelo querido amigo Nicodemos Falcão Então presidente Deste poder Para coordenar A área de informática Da casa Cargo de confiança Que eu ocupei Por mais de 11 anos Muito aprendi Sobre o processo Legislativo E desenvolvi Admirável respeito Pelo trabalho parlamentar Aliás Considero esse O único poder Composto Em sua maioria Por pessoas do povo Muitos inclusive De baixa renda Em especial Os vereadores Das pequenas cidades Trata-se de um poder Constitucionalmente maior Por ser Genuinamente democrático Na sua origem Pluralidade Acesso E formação Colegiada Inúmeras razões Me levam a agradecer A agradecer aos deputados Nicodemos Falcão Reinaldo Moura Venâncio Fonseca E Bosco Costa Que foram presidentes Durante o período Que aqui Trabalhei Muito Muito obrigado Pela confiança E oportunidade Que me deram Durante esses anos Em Sergipe Paralelamente Realizei trabalhos De consultoria informática E constituí A didata Comércio E representação Limitada Empresa orientada Para tecnologia Aplicada A educação Em seguida Fundamos O Instituto Social Micael Que ainda hoje Funciona Há 25 anos Já de existência Com essa dinâmica Trajetória Dá para perceber Que não é O mais típico Percurso escolar Que se recomende A um estudante De engenharia Silvano Que foi meu colega Ingressamos juntos Na Universidade Federal Da Bahia Mas ele Exemplarmente Se formou Na época certa E eu fui jubilado Depois de nove anos De engenharia De forma que Eu não consegui Acompanhar o prazo Do curso E tive minha matrícula Cancelada Como era a norma De então Tempos depois Já razoavelmente Bem sucedido Por 23 anos De trabalho Na carreira de informática Em grandes empresas Inclusive E contudo Apaixonado Pela área de educação Fiz novo vestibular E ingressei No curso de pedagogia Da faculdade São Luís de França Decisão acertada E reafirmada Ao fazer a pós-graduação Em pedagogia empresarial Nessa mesma faculdade A vida sempre me sorriu E desafiou Em fins de 2002 Eu e os queridíssimos amigos O saudoso Emanuel Sobral Estou vendo Lícia aqui Felipe Muito obrigado Pela presença de vocês E Zezinho Guimarães Que é ex-deputado Aqui dessa casa Constituímos uma chapa Vitoriosa Para concorrer A direção do SEBRAE Foram seis anos De muito trabalho E realizações Que levaram o Sergipe A ser um destaque nacional Conforme avaliações Da época Inclusive com dois projetos Nossos Que foram nacionalizados Em 2009 O estimado amigo Hugo França Presidente da Fé Comércio Na época Convidou-me Para dirigirmos juntos O SENAC Em Sergipe Cargo que ocupei Por dez anos Com muito comprometimento E motivação Nesse período Trabalhei ainda Com os presidentes Abel Gomes E Laércio Oliveira A quem Agradeço muito A todos Igualmente Ao valoroso Estou vendo o Gileno Ali Edna Glaucia Tantos que acompanharam Esse período Valoroso E comprometido O quadro De colaboradores Da instituição E o apoio Permanente Dos conselheiros Nesse mesmo período Escrevi Quinzenalmente Uma coluna Para o jornal Sinforme Totalizando Mais de 140 artigos Sobre empreendedorismo Gestão Pedagogia E interessantes Questões cotidianas E por meio Do Instituto Social Micael Implantamos Um projeto De manejo Florestal Ecológico No sul do Piauí A 1.100 km daqui Para o fornecimento De carvão vegetal Para a indústria Do aço verde Nas siderúrgicas De Minas Gerais Projeto esse Reconhecido Como vitrine Pelo Ibama E convidado A ser exposto Em inúmeras feiras Temáticas Além de Mantenedor De uma escola De reforço Para crianças Com atraso escolar Na cidade De Avelino Lopes 75 crianças Inexplicavelmente Este empreendimento Foi fechado Há 11 anos Por força De um liminar Da justiça federal Que insanamente Trocou o bioma De toda a região De Caatinga Para a Mata Atlântica Você mudar um bioma Por liminar Realmente É um golpe Terrível E com isso Todas as nossas Licenças ambientais Foram cassadas No dia Que essa liminar Entrou em vigor Nós tínhamos 45 empregados De carteira assinada Todos eles Ganhando mais Do que o próprio Salário mínimo E tivemos Que demitir 42 Imediatamente Porque Tudo ficou Encerrado Em termos de funcionamento As coisas Lamentáveis Do Brasil Inclusive Da insegurança jurídica Éramos O maior Empregador Privado Do município Hoje O Micael É formador De professores Em pedagogia Valdorf Membro Da rede De escolas Associadas Da Unesco E consultor Da secretaria De educação De Aracaju Prestando Tutoria Em duas Excelentes Escolas Municipais A Calumbi E a Souza E aí Parabenizo O prefeito Esse projeto Realmente São escolas De destaque Ambas No 17 De março Registro E parabenizo Em nome Do secretário O doutor Ricardo Abreu O empenho De todos Que fazem E fizeram A CEMED Na construção De um futuro Promissor Para seus milhares De alunos Na cidade De Aracaju Cecília Meus parabéns Muito obrigado Estendo Inclusive Para Márcia Valera E todos Que contribuem Nessa construção Recentemente Passei Pela missão De responder Pela superintendência Do SEBRAE Entre 2019 E 2022 Período Atingido Pela cruel Pandemia Incertezas Generalizadas E o passamento Do amigo Emanuel Sobral Referência No sistema SEBRAE Diretor técnico Vitimado Pela Covid-19 Ainda assim Atravessamos Sem vacilo Priorizando A manutenção Dos empregos E o atendimento Nas mais diversas Modalidades Para as pequenas Empresas do Estado Quando também Capacitamos Milhares de professores Da SEDUC Na perspectiva Do cumprimento Legal Da LDB Com componente Curricular Projeto de Vida Educação Financeira Educação Empreendedora Ainda em 1922 Recebia A honrosa Incubência Do SEBRAE Nacional De coordenar E representar Em Portugal As delegações De 14 unidades Estaduais Do SEBRAE Um DIME A União Nacional Dos Dirigentes Municipais De Educação E o próprio MEC Fazendo parte Dessa comitiva Em missão Que organizamos Aqui Que teve Toda essa adesão Para o segundo Congresso Internacional De Educação Empreendedora E Cidadania Na cidade De Vila Nova De Gaia Que ajudamos A realizar Minha gratidão A todos os colaboradores Estrutores Consultores Terceirizados E conselheiros Dessa valiosa Instituição Por favor Ivan Transmita A todos De imediato Fui convidado A ingressar Nas fileiras Do grupo Tiradentes Meu nobre reitor Aqui presente Na qualidade Diretor-presidente Do ITP Instituto De Tecnologia E Pesquisa Onde fui abraçado Por todos E que me surpreende Todos os dias Com a qualidade E intensidade Mestres Apenas por carro Como a revisitar Uma rio-bahia Imitando Meu pai Em persistente Busca por produtos Inovadores Inéditos Que também lancei E aí Alguns até já foram citados Aqui Mas em parceria Com o Nivaldo Da Infonet Nós fizemos O primeiro site De Sergipe Da internet Aqui de Sergipe Que foi Da construtora Habitacional Por recomendação Da senadora Então Diretora Da Habitacional Que queria colocar Habitacional Como sempre Como aquele destaque Que a empresa Sempre teve Também Fizemos Dessa Assembleia A primeira instituição Do país A aderir ao Interlegis Foi a primeira Depois Colocaram em ordem Alfabética E saiu Mas no início A gente aparecia No topo mesmo No site Iniciei Em 1998 Com tecnologia Da Lego Do MIT Lá De Massachusetts Ações pedagógicas Utilizando robótica Aplicada na educação De forma pioneira No Brasil Por meio Da minha empresa Didata Em 2006 Conseguimos aprovar Junto ao Conselho Estudados da Educação A matriz curricular Do ensino médio Da rede pública De Sergipe Com aulas De empreendedorismo Fato ainda Não repetido Em nenhum outro Estado do país Apesar Das insistentes Tentativas Essa resolução Permitiu Que 23 mil Alunos Da escola pública Sergipana Adquirissem Formação Certificada Pelo SEBRAE Em empreendedorismo E associativismo Durante o projeto Piloto Portanto, amigos Isso é um pouco Da aventura Sergipana De um baiano Que aqui pisou Já aos 8 anos De idade Viajando Com o tio Marley Vendedor De autopeças Em uma Kombi Que demorou Dois dias De Salvador Até aqui Lutando Contra os atoleiros Da BR Aquela região Ali Entre rios Aquelas baixas Ali Eu não tenho Oportunidade Essa Que com certeza Bebi Pela primeira vez Da água Dessa fascinante Terra Sergipana Desculpem Por gentileza Se não pude Nominar Um a um Todos os presentes Cada um A sua maneira É responsável Por essa homenagem Que estou recebendo Neste dia Inesquecível Afinal Ninguém ganha Um título Desse sozinho Até porque Nada do que contei Seria possível Se não fosse O calor humano Do querido povo Sergipano Em especial Dos familiares De Sida E dos inúmeros Amigos Que fiz Nessa terra Que me permitiram Um ambiente Para este enredo É aí Que reside O verdadeiro Valor Dessa história Nessa relação Com tantos amigos Senhor presidente Senhores deputados Meu caro deputado Geórgio Passos Para encerrar Gostaria de dizer Que a atitude De reconhecer E homenagear É um ato De desprendimento E profunda demonstração De consideração E apreço O que é muito gratificante Na vida de um homem Não pela vaidade De ser reconhecido Mas pela afirmação Colegiada De que nossas ações E o nosso trabalho Tiveram a aprovação E serviram De alguma forma Para fazer Um Sergipe melhor Saio enobrecido Deste evento Amando ainda mais Esta minha Grande terra Onde resido Arredondando Há 33 anos Que brevemente Faz os 33 Idade essa Que coincidentemente Ressuscita Minhas energias Para o futuro Agora com esta honraria Muito Muito obrigado A Sergipe E todos vocês Aplausos 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 Do excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal De Itapuranga Da Ajuda Felipe Sobral Gostaria de Cumprimentar E registrar A presença Do senhor Secretário Municipal De Turismo De Aracaju Jorge Fraga Registrar A presença E cumprimentar O senhor Superintendente Da Controladoria Geral da União Bruno Fabiano Soares Gostaria de Registrar E cumprimentar A presença Do diretor Regional do Senac Marcos Salles Gostaria de Cumprimentar E registrar A presença Do senhor Diretor Técnico Do SEBRAE Breno Barreto Do senhor Diretor Da Fé Comércio José Raimundo Dos Santos Registrar E cumprimentar O senhor Presidente Da Academia Sérgio Pana De Educação Neste ato Representando A Academia Sérgio Pana De Letras Meu amigo Jorge Cavalho Está aqui presente Cumprimentar E registrar A presença Do ex-deputado Estadual Luciano Nascimento Registrar A presença Também Do senhor Gilberto Chua Júnior Vice-reitor Da Universidade Tiradentes Registrar O assessor Da Auditoria Interna Representando O SENAC Gileno Feitosa A senhora Presidente Do sindicato Dos empregados De entidades Culturais Recreativas De assistência Social Orientação Profissional No Estado Sergipe Maria De Fátima Andrade Meus senhores Minhas senhoras Cumprimentar Aqui O homenageado Doutor Paulo Do Eirado Os membros Que compõem A mesa Nesta sessão Presidente do Conselho Deliberativo Do SEBRAE Meu amigo Ivan Sobral O reitor Da Universidade Tiradentes Magnífico Gilberto Schua A nossa Querida Eterna Senadora Maria Do Carmo Alves Prefeito Aracaju Edvaldo Nogueira Deputado Geórgio Passos Desejar Sucesso Ao novo Oficialmente Sérgio Pano Mas que já Adotou esta Terra Por muitos E muitos Anos Para residir E construir Sua Família Receber O meu Abraço Agradecer Pela parceria Que fez Durante a sua Gestão No SEBRAE Lá com o Município São Gustavo Minha Terra Receba também Os abraços Do prefeito Marcos Santana Que não pôde Estar aqui Presente Porque está Em uma missão Em Brasília E essa Parceria Veio desde O saudoso Emmanuel Sobral E continuou Com a sua Gestão Frente ao SEBRAE Uma parceria De muitos Frutos Lá com o Município São Gustavo Desde que Marcos Esteve na Gestão Municipal Eu estive Como Governo Vereador E presidente Da Câmara Presenciei Vários Movimentos Várias Parcerias Que o SEBRAE Fez Lá em São Cristóvão Com foco No empreendedorismo Meus amigos E minhas E minhas Amigas Agradeço A todos Vocês Que estão Aqui Presentes Nessa Sessão Solene De entrega Do título De cidadão Doutor Paulo Doeirado Dias Filho Comunicamos Que o homenageado Receberá Os cumprimentos Aqui Na mesa Diretor Após O encerramento Da sessão Com a execução Do hino De Sergipe Estará encerrada A presente Sessão Especial Muito obrigado A todos O encerramento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL